E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês ETS. Eu estou aqui com esse Peterbilt aqui, 389 aqui. É um mod bem legal aqui, aqui 3x, nossa, eu tô falando muito aqui. Deixa eu abrir se eu só vou botar alto aqui. Olha, e aqui de novo. Não, tô normalzinho. Então vambora. Ela vai subir a nossa desse vídeo. Então galera, eu tô com esse Peterbilt aqui, 389. Peguei uma carga aqui no mapa going east, nessa expansão. E vamos lá então, eu tô com... Vamos lá, eu tô com o Yorghurt, 18 toneladas aí. Pra Kraken, já fui lá naquela cidade, eu acho. É, já fui. É, sábado 21, 17 e domingo, às 3h57. Então, vamos começar a nossa viagem. É, vamos aí, aqui ó, mostrar o interior pra vocês aqui, ó. Interior zace dele. Tá de noite, não dá pra ver agora. Não dá pra ver que tá de noite. Se amanheceu, não vai, não sei. Chega lá, eu dou uma dormida e mostro pra vocês, beleza? Então, vambora, começar a nossa viagem aqui, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. É isso, né? Vai cá. Tem uma colher aqui com esse maluquinho aqui, né? Então, beleza, galera. Olha o chifrão na frente ali, ó. Better Mute. Plaquinha aqui da seleção aqui, ó. Das seleções. França, Itália, Espanha e Austrinha. Austrinha. Parece que eu li Austrália. Então, beleza. É 18 toneladas essa carga aqui. Isso, 18 toneladas. Então, vambora com o nosso destino aí. Mapa Goihingya. Isso é bem pertinho mesmo aqui, ó. 67 quilômetros. Bem pertinho. Então, vambora. Vem cá. Olha o barulho do turbo. Olha o barulho do turbo. E aí. Ah, beleza. Vamos continuar nossa viagem aqui. Eita, like. Queda de FPS. Vamos continuar nossa viagem aqui mesmo. Aqui eu tô ali na frente. Então, galera. Tô trazendo esse vídeo aqui com esse mod aqui pra meio que conversar com vocês aí. Já tem tempo que eu não fazia um papo na boleia aqui. Pra aqui. Eita, eita. Então, faz um tempo que eu não fazia mais um papo na boleia aqui pra dar uma conversada aí. Olha, tem até umas mosquinhas vando aqui, né? Eu acho. Não consigo ver que tá de noite. Presta umas mosquinhas vando de vez em quando aqui, né? Então, eu trouxe esse vídeo aqui pra meio que conversar com vocês aí. Então, galera. É, sobre os inscritos aí. Direto eu tô gravando aí com gente aí com boi. Lá no... No ride call do X3 E do SPI, aí. Tem um monte de ride call que eu usei. Diretão mesmo. Tô fazendo... I, 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 I... I, 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 I... I, 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 I... I, 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 I. Se um dia me achar aí nós grava É só passar E também galera Eu tava assim pra se inscrever aí no meu canal Pra ajudar aí A gente deu uma parada de crescer Os vídeos não tão mais Tão Tendo tanta visualização Teve umas aí mas parou um pouco agora Parece Então galera Tava pensando aqui assim Que vocês deixassem seus gostei Gostei aí o seu like O que é que você tem esse botãozinho nessa mãozinha aí Porque isso aí é meio que um combustível Pra todos que fazem os vídeos aí Então Ajuda bastante mesmo aí Quem tá começando Nem assim Se o vídeo for meio Meio ruim não A qualidade do vídeo foi meio ruim assim Mas deixa aí que ajuda bastante mesmo Dar aquela animação assim pra mim Não, eu vou gravar porque Gostaram Eu vou começar a gravar melhor porque gostaram Então Bastante gente pensa assim E Você que é Você que é youtuber aí Joga qualquer tipo de jogo Não importa o que é Você vai saber disso Que quando seu vídeo tem 300 visualizações não menos assim 200 Você que é pequeno E Começa daqueles likes Nossa Você fica animado Então Vou gravar mais Isso aqui Então É isso que anima o youtuber Beleza Então deixa seu like galera Não custa nada aí Se inscreva no canal Também não cai o dedo não Então É É uma coisa a mais aí Pra continuar melhorando sempre aí No canal Valeu Então beleza Fazer aqui Viaduto aqui Esse vídeo eu falei Agora Vamos Acho que é moça Sim Ai Tá Mas não tem um poste Sacada Rádio isso Ah Sério É Porra Vamos embora Nessa beira Galera Por favor Deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando Dos meus vídeos Se tá bom aí Então É Se os vídeos estão bons Se a qualidade Se tá boa O que que tá bom O que que tá ruim O canal Pra mim poder melhorar E Ajudar todos aí Porque Eu quero crescer aí no YouTube Junto com vocês Não Tipo Ah Ele tá lá Ele é um snop Não Eu gravo com todo mundo aí Às vezes eu não posso mesmo É que eu trabalho assim E às vezes é no que eu não posso mesmo Gravar Aí eu explico certinho Mas Nunca deixo de Tá junto com vocês aí Em qualquer lugar Beleza Vou chegar aqui Já fazer entrega Ai Passe Quase A ideia de norte é osso Passe 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha pela cidade aqui. Vamos descobrir o concessionário aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. 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 vamos dar uma dormida aqui agora vamos mostrar o caminhão uma maçãzinha bastante animação desse caminhão aqui então aqui tá galera um interiorzão dele aqui ó vou dar uma dormida aqui ó vou tirar um ronco tá aí o caminhão acho que não tem animação de de câmbio não tem animação lá do da maçãzinha lá quando vira vou mostrar por fora o caminhão aqui ó vou ligar ele foguei o caminhão então tá aí galera essas rodas aqui é um mod aí que eu achei aí esse caminhão ele é interiorz assim e tal tem como mudar ele tem os acessórios e é bem legal mesmo esse mod se vocês quiserem baixar vai tá aí na descrição as rodas também vai tá aí tem um monte de rodas dela aí beleza então galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixa esse like aí clica aí nessa mãozinha aí que ajuda bastante o canal aí como tava dizendo valeu então inscreva-se aí inscreva-se 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 para não perder nenhum nossos vídeos valeu então fique com deus tchau e aí